Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peixe perniciosa, ele te cobrirá com as asas e suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro, a sua verdade é o escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voo de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não será atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação, nenhum mal sucedará, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos meus, aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos, eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeços, com o teu pé em pedra, pisarás em leão e a cobra, porquanto tão encarecidamente me amou também, eu livrarei, por-lo, ei, em reino alto, porque conheço o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele, na angústia, livrarei-lo, ei, ou glorificarei, dar-lhe a abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação.